Do dia 16 a 20 de agosto, a Prefeitura de Catanduva e o CMPCD realizam a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Dia 16 haverá o Dia da Beleza na Praça da República, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Serão realizados cortes de cabelo e escova, maquilagem, massagem, jogos cooperativos, orientações de saúde e contação de histórias. No dia 17, relatos de superação das pessoas com deficiência, workshop e exposição de órteses e próteses. O evento acontece na PAI a partir das 7 e meia da noite. Já no dia 18 serão realizadas palestras no SENAC às 7 e meia da noite, com os temas Empregabilidade e Modelos de Sucesso das Pessoas com Deficiência, Ministrada pelo Dr. Daniel Cervantes Ângulo Vilarinho. E ainda palestra sobre acessibilidade, ministrada por Flávia Maria de Paiva Vital. Festa ao Clima do dia 19. O terceiro festival de aniversário do projeto Incorporando as Diferenças promete animar o ginásio do conjunto esportivo a partir das 7 horas da noite. E para fechar a semana em grande estilo, acontece no dia 20 um desfile no Garden Shopping às 7 horas da noite, com intervenção cultural da PAI e Galpão 6 e o desfile de modas inclusivo de pessoas com deficiência. Semana da Pessoa com Deficiência por uma Catanduva ainda mais inclusiva. Festa ao Clima do dia 20 um desfile de modas inclusivo de pessoas com deficiência.